Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Signature do Bradesco. Olha que versão linda que o Bradesco fez do Visa Signature. É um cartão preto escrito Visa Signature, exatamente como parece o Visa Infinity. Ele é bem parecido mesmo com o conceito de cartões premium de alta renda do Bradesco Prime. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter um cartão Visa Signature do Bradesco neste conceito? Bonito demais da conta, né? Ainda mais sendo do Bradesco Prime, segmento de alta renda do Bradesco? Pois é, vamos conhecer os benefícios deste cartão. Primeiro vamos conhecer a versão sem ser do Prime, depois eu entro na versão do Prime, veja. Está uma promoção no site onde você contrata o cartão Visa Signature e tem a isenção da anuidade para sempre. Ou seja, o seu cartão Visa Signature pode ter a isenção vitalícia para sempre. O cartão da versão varejo do Bradesco, a cada 1 dólar gasto equivale a 1 ponto livello. A anuidade deste cartão é R$ 558,00 em 12 parcelas. Ou seja, R$ 46,50 por mês. Se você gastar R$ 500,00 até 60 dias da emissão do cartão, você tem a isenção vitalícia para sempre. Ou seja, você tem aí praticamente 2 meses para gastar R$ 500,00 com o seu cartão e ter a isenção vitalícia do Visa Signature. O cartão possui a tecnologia por aproximação. Praticamente todos os cartões Bradesco da versão Visa e Mastercard estão chegando com a versão contact. Você pode cadastrar esse cartão no Visa Airport Company ou participar aí das promoções em salas VIP usando esse cartão. No entanto, os acessos são pagos. O cartão ainda traz os seguintes benefícios. Porteiro. O porteiro seria um concierge do Visa Signature, 24 horas por dia. 50% de desconto na rede Cinemark. Menu do programa, 15% de desconto. Garantia estendida original. Benefícios em hotéis de luxo. Coleção Visa Luxury Hotel. Emergência Médica Internacional Seguro de Viagem. Proteção de Perda ou Roubo de Bagagem. Seguro Proteção de Compra. Seguro Proteção de Preço. Desconto no Teatro Bradesco. Estes são os benefícios do cartão Visa Signature. Agora vamos conhecer o Visa Signature Prime. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno. Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Você tem duas formas também de isentar a anuidade desse cartão pelo Prime. Investindo R$ 75 mil nos investimentos do Prime, você tem 50% de desconto. E investindo R$ 150 mil, isenta 100% a anuidade do Visa Signature do Prime. A pontuação dele também é diferente. A cada um dólar gasto equivale a 1,5 pontos para o programa Livelo. E todos os benefícios que eu falei do cartão também para o Prime se aplica. Leandro, ele é um cartão bom para se ter? Desde que você não pague a anuidade dele, sim. Porque nós temos cartões do Bradesco hoje que pontuam mais que o Signature e que não paga anuidade. No meu caso, do América Express, The Platinum Car, que está em promoção. O Visa Infinite do Bradesco, que está em promoção também sem anuidade. O Elo Nankin sem anuidade para sempre. O Elo Grafite e o Visa Signature Varejo, que também apresenta sem anuidade para sempre. Então, ter um cartão para pagar anuidade ou fazer esse investimento alto para ter um cartão que pontua 1,5, não é vantagem. A vantagem é ter um cartão, pelo menos, que pontue 2,2, que é no caso, o América Express, The Platinum Car, o Elo Nankin, tal, ou o Visa Infinite, que pontua 2 pontos na promoção. E caso você queira solicitar esse cartão na promoção isenção vitalícia, esse é o link para vocês aqui aproveitarem promoções do Bradesco. São 5 cartões que isentam anuidade para sempre. Vamos a eles mais uma vez. Visa Signature, Elo Grafite, Visa Infinite, Elo Nankin e América Express, The Platinum Car. Tá certo? Pessoal, está aí para vocês o novo cartão Visa Signature do Bradesco. Chegou chegando. Bonito layout. Pontuação 1,5 na média do mercado. Agora o outro, pontua 1 ponto, já não é tão vantajoso não. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Gustavo Barbosa, um grande abraço. Rodrigo Rodrigues, um grande abraço. Tiago José, um grande abraço. Felipe Ferraz, um grande abraço. Blávia Freitas, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto